Quero começar esse programa aqui, fazendo a primeira reflexão de hoje, que é o que nós vamos fazer todas as terças-feiras aqui. Eu gosto de entrar na sua casa e falar assim, olhando o tete a tete conosco. Principalmente você que todas as vezes, ou quase todos os dias, passa por algum momento difícil. Quem é que nunca passou por um momento difícil na vida? A mensagem que eu quero te passar é essa. Entre a sua cabeça, olhe para o céu e diga, o Senhor está com o fim e Ele vai me ajudar. Porque essa é a realidade. Ele sempre estará nos ajudando. Deus sempre vai estar com o céu. As vezes nós ficamos cegos. As vezes ficamos surdos. Não percebemos a sua ajuda. Não percebemos o quanto Ele nos ama. Chegamos até o ponto de pensar que Ele nos ama. Quando na verdade somos nós que o abandona Jesus Cristo. Então, nesta noite de hoje, eu convido você a rezar com Ele, a orar com Ele. A agradecer, porque Ele nos deu o maior presente de todos. O que é, Pai? O maior presente que Deus nos deu. É a gente. Então, meu irmão, que a paz, o amor de Cristo, estejam conosco. Hoje, Senhor, você que é minha irmã, você que é minha irmã e toda a sua família. E que você entenda de uma forma bem simples. Que Deus te deu a vida para você cuidar muito bem dela. Até porque eu já disse aqui várias vezes. Deus faz. Deus faz tudo. Mas você e eu precisamos colaborar. Afinal de contas, só Deus pode criar. Mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode te dar a fé. Mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode te dar a paz. Mas você pode semear o meu. Só Deus pode te dar a força. Mas você pode se afastar do que te desanimou. Fazer diferente, contando com a força de Deus. Mas com as suas forças também. Porque você espera resultados diferentes. Se você faz tudo sem problema. Eu já disse. Deus não vai mudar a sua vida. Se você não mudar primeiro. Quem quer resultados diferentes. Precisa fazer a diferença. Porque Deus não vai mudar a sua vida. Se você não mudar primeiro. Claro que só Deus pode dar a esperança. Mas você pode passar a confiança. Aquela pessoa. Aquele irmão. Aquela irmã. Necessitado ou necessitada. Que perdeu todas as esperanças. Só Deus pode dar o amor. Mas você também pode ensinar o seu irmão. Ou a sua irmã. A amar. Amarmos uns aos outros. Como eu vos amei. Diz Jesus. A verdade é que só Deus pode dar a alegria. Mas você pode sorrir. Todos os dias. E sorrir a todos. Se você tiver plena consciência. De que sem Deus. Você também não pode sorrir. Sem Deus você não pode ser feliz. Sem Deus você nunca vai ser um homem feliz. E uma mulher feliz. Eu gosto muito de quando Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Só Deus é louço. Mas você pode fazer esta luz de Deus. Brilhar com o mundo. Na sua vida. Na sua casa. Na sua família. Só Deus é a vida. Mas você pode dar aos outros. A alegria de viver. Só Deus pode fazer o impossível. Até porque o impossível para os homens é possível para Deus. Mas você poderá fazer o que for possível. Deus sempre vai fazer aquilo que você não pode fazer. Porque Ele é o Deus do impossível. Mas Ele vai esperar que você faça aquilo que você pode fazer. Ou seja. Aquilo que é possível. Só Deus. Pode fazer milagres. E disso eu não tenho dúvidas. Mas você pode fazer sacrifícios. Você pode fazer a sua parte. Alguém que está doente. Para ser curado. Precisa ir ao médico. Você precisa. De um milagre. Dê pelo menos o seu primeiro passo. E vai em busca de Deus. Aí eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Eu preciso que Deus faça algo. Por mim ou para mim. Mas fica deitado na sua casa. Continua deitado nesse sofá aí. O que vai acontecer com você? Você que não levanta desse sofá. E dê o seu primeiro passo. E faça a sua parte para você. Ver o que não vai acontecer com você. Ou o que pode acontecer com você. A gente sabe que é só Deus que pode fazer a semente germinar. É. Mas alguém tem que plantar. E você pode plantar esta semente. Plante nos corações dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Plante nos corações dos nossos irmãs. E faça aquela semente do amor. Da paz. Do perdão. Da misericórdia. Da felicidade. Da confiança. Da fé. E faça com que esta semente possa dar muitos frutos. Peça a Deus. Faça a sua parte. E Deus faz. Porque Ele pode tudo. E a palavra de Deus diz. Tudo posso. Naquele que me fortalece. O que é impossível para os homens. É possível para Deus. Então no início deste programa de hoje. Eu quero. Não somente conversar com você. Mas quero rezar. Por você. E com você. Aonde quer que você esteja. Pare tudo o que você estiver fazendo agora. É. Pare tudo. Vem aqui comigo. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Cure a tua cabeça. Você que está aí em casa. Isso. Eu vou colocar aqui a estola roxa. Porque nós estamos na paresa. E na semana que vem. A semana que vem. Nós vamos. Celebrar a Semana Santa. Uma semana muito importante para nós. Aliás. Por falar em Semana Santa. Daqui a pouco eu tenho uma novidade para você. Nós vamos celebrar pela primeira vez. Na Rede Brasil de televisão. A Semana Santa. É o Tredo Pascal. A quinta-feira Santa. A missa do Lava Pés. Esse baquinho. Nesse estúdio. Sexta-feira. Três horas da tarde. A sexta-feira da paixão. A celebração da cruz. Sábado. A noite. A vigília pascal. E domingo. O grande dia. A missa do domingo de Páscoa. A missa da ressurreição. Algo mais eu vou te dar detalhes. Mas antes. Por ver tua cabeça. Põe a mão no teu coração. Feche os teus olhos. E deixe o mar e rezar por você. Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus. Nesta noite. Senhor eu quero te entregar em tuas mãos cada um destes teus filhos e filhas que estão me assistindo. Senhor eu não os conheço. Alguns eu posso te reconhecer. A minha família está me assistindo. Os meus parentes. Alguns amigos. E milhares e milhares de velhinhas por este imenso Brasil que eu amo tanto. Que me seguem. Que me assistem. Que neste exato momento possam estar tristes. Se você está triste meu irmão. Se você está triste meu irmão. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que tire você desta tristeza. Desta angústia. Deste sofrimento. Eu quero pedir a Deus que tire você desta mágoa. Deste rancor. Deste ressentimento. Deste sentimento que você nem sabe dizer o que que é. Padre eu estou com um aperto no coração. E quando a gente diz eu estou com um aperto no coração. A gente não sabe dizer o que que é esse aperto. O que que é esse sentimento. Que pode ser o acúmulo de tristeza. Que pode ser o acúmulo de depressão. De angústia. O acúmulo de sofrimentos. O que pode ser o acúmulo de preocupações. O que pode ser também. A falta de fé. A falta de esperança. A falta de amor. A falta de Deus. E eu preciso dizer para você meu irmão. Que sem Deus. Você não é absolutamente nada. Você pode ser o homem mais importante do mundo. Você pode ser a mulher mais importante do mundo. Você pode ter dinheiro. Você pode ter sucesso. Você pode ter juventude. Você pode ter beleza. Você pode ter poder. Mas sem Jesus Cristo. Você não é absolutamente nada. Porque tudo isso que eu falei. É um nada. O dinheiro você ganha. Mas também você gasta. Ou você perde. Ou te rouba. A beleza. Você até vai comprando. E tem pessoas que compram. Que compram. A beleza. Que de tanto comprar. O belo fica feio. Hoje está na moda esticar tudo. Tira a barriga. Põe cabelo. Estica o rosto. E vai esticando. Até o dia. Que você vai ficar esticadinho. No caixão. E aí você vai ver. Que no caixão. Não tem gavetas. E você não vai levar nada. Nem seu dinheiro. Nem suas joias. Nem sua beleza. Nem o seu poder. Nem a sua prepotência. A sua arrogância. E muito menos. O seu egoísmo. E nem a sua juventude. Porque morrem os velhos. Mas morrem os novos também. Aliás. Ultimamente. Quem tem morrido bastante. São jovens. Os velhos estão até aguentando. E aguentando bastante. Antigamente. A qualidade de vida. Era diferente. Da qualidade de vida. Que vivemos hoje. Aliás. Com tanta tecnologia. E com tanta porcaria. Que a gente consegue. A gente consegue. Ficar até um pouco mais vivo. Porque quando se falava. Em 60 anos. Lá no passado. Já se pensava. Em alguma pessoa idosa. Hoje as pessoas. Chegam até 80. 90. 100. Não importa. Quantos anos você tem. Ou aonde quer. Que você chegue. O importante é. Que. Seja quanto tempo. Você viver nesta terra. Que você possa ser um homem feliz. Que você possa ser uma mulher feliz. Que você possa ser um homem realizado. E uma mulher realizada. Porque não tem nada pior nesta vida. Do que você ser um homem frustrado. Do que você ser uma mulher frustrada. Do que você viver um casamento frustrado. Do que você viver um casamento. E um relacionamento frustrado. Do que você viver uma família frustrada. Do que você viver numa casa. Ou até mesmo num trabalho. Trabalhando sendo um homem frustrado. Uma mulher frustrada. Quantas frustrações trazemos. Ou carregamos. Para a nossa vida. No nosso dia a dia. É quando. Meu irmão. Você vai viver assim. Vamos pedir para Jesus Cristo. Tirar do seu coração. Tudo isso. Que está lhe causando. Esses sentimentos. Que você não sabe nem o que é. De tal maneira que hoje Jesus possa entrar na tua casa. Entrar na tua vida. E fazer toda a diferença. Como ele fez na vida de Zaqueu. Aquele hominho pequenininho baixinho. De baixa estatura. Que lá em Jericó. Quando ouviu que Jesus iria passar. Jesus passava e ia para Jerusalém. Uma multidão observou. E Zaqueu de repente começa. A se sentir num homem diferente. Pequeno a esta fuga. Mais grande na água. Porque ele sente. Que alguém muito especial. Vai passar por ali. E ele sobe aquela árvore. E aquele cicouro. E lá de cima. E da multidão. Jesus olha para ele. E se desça. Zaqueu de pressa. Porque hoje eu vou almoçar na sua casa. Eu vou jantar na sua casa. Hoje a salvação entrou na sua casa. Diga para Jesus Cristo Senhor. Eu não sou digno. Que entreis em minha morada. Mas dizem a sua palavra. E eu serei salvo. Entra na minha vida. E mexe com minha estrutura. O Senhor. Para todas as pessoas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem. Pai. Mas humildade. Abençoa, Senhor, este teu filho e este teu filho levando e o protegendo de todo de todo o medo e de toda a doença do povo e da morte, pense sobre a sua vida sobre a sua casa sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos a bênção de Deus como poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo entra na minha casa a bênção de Deus a bênção de Deus mexe com o meu amor e saia todas as perdias que se casar de verdade que é a nossa frente a ti o Senhor é o meu amor mais que milagre a bênção de Deus